Como é que é meus putos do ar, só dar aqui uma... Oh, olha a chuva... A chuva pede 100 tronetes de cavalos, todos andam. Bem malta, vamos dar início aqui a mais um vídeo e já temos chatice, já temos chatice porque o amigo Rosa ligou-me e disse Olha, o GSI está a trabalhar muito bem, está tudo a porrar, já dámos umas voltinhas, está tudo 5 estrelas mas agora é pena que ele está a mejar para os pés. Pois é, temos ali problemas atrás do tablet, ou seja, o radiador da sofagem, da ventilação como vocês queiram chamar, deve estar a rota e estamos já para os pés, como tal já temos chatice da grossa e vamos lá ver se não temos que tirar o tablet, vamos lá ver porquê, porque eu liguei ao amigo da vida o amigo da vida, aquele que ele é docista, aquele que vocês já conhecem, aquele pintas e ele disse-me, pá, eu vou lá ter contigo, vamos sair agora ao Rosa e vamos tentar tirar o radiador da ventilação sem tirar o tablet se der, show de bola, se não der, temos que tirar o tablet mas vamos ter que fazer esta reparação o radiador, eu já tenho aqui, mandei vir da Autoparts Logística em princípio, não me enganei na referência mandei vir o radiador, juntamente com aquela aba da frente que o meu Corsa não tinha para vos dizer preços, que vocês perguntam sempre depois eu vou deixar na descrição a referência para vocês copiarem e colarem no site da Autoparts mas a aba foi uma loucura de 3,81€ e o radiador da sofagem 24,21 pois agora sigam este conteúdo, o David é sempre uma grande malha é sempre divertido e vamos já ver o que é que ele acha se tiver que tirar o tablet é uma desgraça se eu me tiver enganado na peça é outra desgraça enfim, vamos ver como é que corre não sei se este vídeo vai ser feito num dia ou em dois para vocês vai ser sempre no mesmo vídeo mas para mim se calhar hoje desmontamos e amanhã montamos, não sei vamos ver como é que corre o dia vai bora lá, a HR Garage e vai lá ter o nosso amigo David, eletricista bora, bora! já estou aqui com o seu David, seu David? mais uma vez olha, enganei-me no radiador não? olha, este está certo? em princípio deve ser esse parece-me sim olha, eu tenho que tirar o velho, não é mas já estiveste aqui a ver já, já andei a investigar vamos tirar o tablet ou achas que lhe das sem tablet? eu em princípio devo conseguir sem tirar o tablet vou tirar agora ali a consola central já estive ali a afastar ali os plásticos ali de lado para olhar melhor para ele vamos tentar a abordagem mais fácil por aí mais tentar sem desmontar tudo? sem desmontar tudo, exatamente depois de ter a certeza depois de ter a certeza que está já mudaste disto? já mudei um, a ser sincero já mudei de um Corsa e recorda-me que não terei o tablet ali afora por isso é que eu estou implicado não era um GSI havia de ser um 1000 ou um 1200 mas lembram que já troquei então estás preparado? vamos embora vamos embora vamos embora já estão cá os dois fora já estão cá os dois fora está aí a causa, onde é que ele estava o outro? é aqui na parte ele é montado nesta posição está aqui na parte de baixo pronto, está aqui o mal dele era aí que ele semejava aqui também nota-se aqui um bocadinho de anticongelante aqui por cima também já temos aqui um tocozinho aqui em cima pronto é por vários sítios e depois quando aquece há a pressão acaba sempre então este até é o certo e o problema até já vem de antes agora olhando bem para a coisa porque agora tem o anticongelante da Motul e é vermelho e ele já teve em tempos algum verde provavelmente porque ele ainda tem aqui algumas marcas tem marcas já devia de vir de antes está aqui já também já dá para perder algum tempo já andava-se pois e tu como queres andar quentinho agora não está aqui no inverno? este até parece mais grosso o material é diferente vocês aí não conseguem pesá-los mas o de origem pesa se calhar mais 500 gramas do que este há bastante diferença no fundo isto vai fazer exatamente o mesmo trabalho a diferença é isto ainda é da altura que o Opel fazia as coisas como deve ser quando eram os dinheiros a fazer os carros em vez de seriam os contabilistas a fazer os carros exatamente então pronto agora vamos à segunda parte temos que meter-lo lá que é meter-lo a esse bora lá David bora lá David tchau 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 bem pessoal e está feito sou David está despachadinho está operacional tens aqui isto só a trabalhar para dar o circuito exatamente que é para chegar à aguinha quentinha que agora faz volta para o inverno que os gastos de fora líquido e agora vamos a dar a volta para repor o que saiu e conseguiste e conseguiu trocar sem tirar o tabulier sem tirar o tabulier eu já tinha feito uma aqui há uns tempos mas há uns anos já se calhar uns 10 anos e lembro-me de não ter tirado o tabulier por isso não é problema mas este modelo faz-se bem até se faz bem portanto mais uma coisa se eu mato a precisar mais uma feature mais daqui do nosso amigo David é só testes é só testes é um carro que serve bem vou deixar na descrição o link do produto afinal foi o certo deixar o código ou seja é só copiar colar no site da Autoparts e vai logo direito à peça vou deixar aqui também o link do nosso amigo David precisarem então já vai voltar agora é sons subs fechaduras e mais uma vez um agradecimento aqui à HR Garage foi com todas aqui as suas instalações para eu e o amigo David irmos aqui chatear sempre somos assim não olha ali olha ali está sem inspecionar está sem inspecionar está sem inspecionar bem vocês fiquem por aí obrigado por assistirem a malta está aqui de volta ali do GSI já temos aqui também o logotipo já tem umas coisinhas diferentes acompanhem este conteúdo que está quase pronto quase pronto a andar na estrada quase vai um grande abraço e um grande gajo